o salve aí galerinha do canal de oito gol rapaziada mais um evento aí né é o instruir aqui e esse aí galera o o anel é magis magis ping né o anel da loucura aí galera não sei porque senão é loucura né eu pensei que esse tipo o anel falando algum nome aí da das olimpíadas o ponto dos avatar né o ponto dos avatar aí que tá que veio no peça aí mas faltando uma partidinha aqui galera para mim pegar o anel aqui bora jogar deixar de baboseira e já deixa o like aí também que não que não é inscrito se inscreve e quem já é inscrito deixe o like também e mora lá né conta aqui galera sete dígitos né caminho de evento aqui já peguei 15 lindar o merda acabar e aí e aí o de sete dígitos galera Não sei se passa aqui Esse aqui já abriu isso não Internet boa Começa a dar a conexão lenta Aqui já era E aí 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 Para dar o efeito ele não vai de branca nem Se eu tinha caído E aí 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 Como ela está fixada, ela vai estar na playlist do Zedinho, que está passando na descrição Valeu, obrigado, se inscreve no canal, ative as suas notificações e valeu Vou mostrar a pontinha aqui para vocês A GANBARAIDA 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 Valeu, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha A GANBARAIDA 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 A GANBARAIDA